Olhou assim, mas, mano, aí o que que deu? Joguei no primeiro tempo, pau solto, tá no segundo tempo, velho. Começou, tipo assim, eu penso, pô, velho, eu tenho que fazer mais, tá pouco, entendeu? E aí o mano já me chamando a atenção de algumas coisas, de detalhes de jogo ali, já fui. Mano, me deu cãibra com, acho, 15 minutos de jogo do segundo tempo, me deu cãibra, mano. Não tô gordo não? Não tô gordo aí não, não, né? Vê o melhor ângulo aí. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais uma Resenha do Baixo. E hoje a gente trouxe um craque regional, o Jonathan, passou por vários clubes, base da seleção brasileira, a gente vai falar um pouco mais pra frente. Quanto isso, editor, roda a vinheta pra nós e vamos pra resenha. É, galera, isso mesmo, o Jonathan que começou, Vitória, Figueirense, Grêmio, Atlético Paranaense, base de seleção, Japão, Irã, MS e por aí vai, né, Jonathan? Queria que você, primeiramente, se apresentasse pra galera, quem ainda não te conhece, queria que você falasse um pouco da sua carreira, como você começou, o que você já fez pelo futebol, o que você almeja, enfim. Bom dia, bom dia, né, eu falo bom dia. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem assiste é boa noite, né? Ah, é verdade. Bom, né, eu sou o Jonathan, eu, né, eu saí de Campo Grande cedo, né, pra jogar futebol, saí com 11 anos. Fora uma ence, né, Jonathan? Pois é, né. Por isso que vim com a hora, né? Ele ia falar, não. Nasci em Carambá e vim embora pra cá, bebezinho, né, mas nunca se deram. É, por isso que não fala arrastado, né? É, não falo, né? E aí, saí cedo, né, de Campo Grande, foi pro meu primeiro clube, depois daí não parei mais, né, né? Cedo com quantos anos? Cedo com quantos anos? Eu saí com 11 anos de idade, pô. E não voltou mais? Não voltei mais, não parei mais. Claro. Só caminhando, hein? Primeiro clube, você foi? Foi a Vitória. Foi a Vitória. É, Vitória da Bahia e depois eu fiquei, ok, eu fiquei quase 5 anos na Vitória e aí eu fui pro Figueirense. Aí, Figueirense eu fiquei, acho que 3, 4 meses só, porque eu fui pra um campeonato com o Figueirense, em Cascavel, e aí estavam os caras do Grêmio lá. E aí eu não sei como é que chegou meu nome pra eles e eles foram também com a intenção de me observar, né? Isso com 15 anos. Isso com 15 anos. E até a história muito engraçada dessa época aí, que eu cheguei no Figueirense e tal, a galera era muito animada comigo, queria que eu ficasse e tal. E aí, na volta desse campeonato, um empresário falou comigo, que já tava conversando já com o Jorginho daqui, né? E aí falou assim, o seguinte, os caras do Grêmio que é você, só que você tem que estar dia 1º de abril lá. Dia não mentira, hein? Eu falei, como assim, né? E eu novo, moecão sozinho e falei, como assim, né, velho? Tinha empresário? Então, na idade até então eu não tinha. E aí foi através desse empresário aí que surgiu a oportunidade do Grêmio também, mas através do Jorginho da Moreninha, né? E era que dia é esse? Tipo, era pra estar 1º de abril, mas que dia que era isso? Cara, então, foi assim, eu cheguei, a gente chegou no campeonato, né, no campeonato, a gente ficou, acho que uma semana de folga, mais ou menos, ou tinha mais uma semana. E aí o cara me ligou, falou, ah, você tem que estar tal dia lá e tal, só que é o seguinte, você não pode falar que você quer sair do clube porque os caras não vão te liberar, entendeu? E eles estavam com minha identidade e tal. Aí o que que eu fiz? É, eu conversei com o treinador, conversei com o treinador, era até o Maria, Enderson Maria, um cara, né, que ele rodou aí, pegou os clubes grandes também. E aí eu conversando com ele, falei, pô, professor, eu quero ir dar uma volta nos parentes meus lá em Porto Alegre. Não tinha parentes, cara de Corumbá. E ele me olhou assim, ele falou assim, você vai fazer o que lá? Aí eu falei, não, vou no parente meu lá. Aí ele falou, você vai voltar? Eu falei, vou. Aí ele me olhou com a cara e pensei que ele já sabia, velho. Aí eu dei um jeito de pegar minha identidade com eles e tal. E aí falei que em tal dia eu ia viajar, né. Só que como eu tinha que levar tudo a minha mala, eu não podia falar o dia exato, eu tinha que bolar alguma coisa, velho. Porque se você vai voltar, você tem que deixar o padrão. Exato, aí foi o negócio, velho. O que acontece, no Figueirense, no Figueirense, no Figueirense é assim, o alojamento é no estádio, né. É do lado do estádio lá, é onde fica os quartos da base lá. E ali, a única entrada é tipo, você sobe as escadas e dá o corredorzão assim, os quartos. Então, para você sair, tem que ser pelo mesmo lugar ali. Aí o que eu pensei, eu falei, velho, eu tenho que dar um jeito de vazar. Ele falou que eu não posso falar nada para ninguém. Ele já tinha comprado minha passagem, ia ser um dia de manhã, velho, cedinho, no outro dia. Eu pensei, beleza, eu vou sair quatro horas da manhã, três, quatro horas da manhã, eu pego em vaso. Todo mundo dormindo. É, eu falo com o ponteiro, porque eu já tinha o negócio marcado e tal. Aí fui, velho, na hora que eu fui dar uma volta para vir lá, os moleque eram todos acordados, velho. Três horas da manhã, os caras no computador, tinha o computador bem na entrada, assim, tipo a sala, né, e os quartos no fundo. E a galera, tudo lá, eu falei, pronto, e agora, velho, o que eu vou fazer? Rodava para lá, ia para lá, olhava, só que era alto, né. Aí eu olhei, eu ia tentar descer com um lençol, velho. Eu falei, não, essa aqui não dá muito, eu falei, não dá aqui. Aí fui, aí fui do outro lado, tinha uma porta de emergência. Aí tinha o negocinho da chave do lado, tá ligado? Cara, eu fui lá, abri a caixinha do negócio, peguei a chave, para tentar abrir, a chave não era da porta. Eu falei, ué, esse povo precisa disso aqui, morre tudo, mano. Invergência, é. Entendeu? Aí não deu certo. Aí, o que que eu, velho, e já estava chegando quase o horário de eu... Mas, por isso, que nem os guri podiam saber? Não, velho, porque, tipo assim, na minha cabeça não, tá ligado? Na minha cabeça não é, eu falei assim, mano, eu não posso, senão os caras vão ver, vai falar, às vezes eu não vou conseguir nem sair daqui, sei lá. Pensei isso. O que que eu fiz? Peguei uma coberta, menina, coloquei a mala aqui e abracei. Aí eu, eu zoando com os moleques, falei assim, vou lá, vou lá encher o saco daquilo. Porque tinha um cara, o gelador lá, que ele era meio chatão, tá ligado? E aí eu falei, vou lá encher o saco dele, velho, se está aí, uma coisa assim. Aí eu fui, desci com a mala, voltei e peguei outra mala. Tava com um monte de coisa na época, duas malas. Fui, desci, mano, amumei minhas coisas, peguei, velho, sei que eu consegui vazar. Aí eu fui encontrar eles depois de um ano em Macaé. Agorizado. É, os guris e o treinador também. Até chorei, velho. Já pelo Grêmio, isso. Já, já estava pelo Grêmio. Eu até chorei, velho, porque eu, tipo assim, eu sentia que ele gostadinho pra caramba. Ele deu muita moral pra mim, tá ligado? E da forma que foi, eu fiquei chateado, por mais que era novo e tal. E aí, depois de um ano, eu reencontrei eles lá em Macaé, no campeonato. E aí, conversei com ele, velho. Ele ficou com uma cara assim, ele não... Ah, cara, mas é que, tipo, é porque com 15 anos não dá nem pra cobrar maturidade, né? Mas, às vezes, era um trem fácil, né? Pô, ah, crendo ou não, o Grêmio é maior que o que o resto. Pô, professor, aconteceu isso e isso. Ah, mas... Dá um suporte. Mas daí você é nervoso, sem saber o que fazer. E pelas condições, cara, eu saí, ó, eu... E vai que ele tenta falar e perde a oportunidade. Então, eu... É, o medo não é esse. É, se o cara pediu pra não falar, né? Então, eu saí do Vitória, eu não ganhava um real. Eu fui pro Figueirense também, não ganhava um real. Quando o pessoal falou que ia ficar comigo, eu... Parece que eu ia receber um jundicu de 170 reais na época. Era o jundicu do Figueira. E não era pra todo mundo que eles pagavam. Eita, vai... Vai ter que cortar isso. E não era pra todo mundo que eles pagavam, não. Aí... Aí, eu cheguei no Grêmio, mano. Cheguei no Grêmio com... Tipo assim, meu contrato já tava partido. Contrato profissional, na época eu podia, tá ligado? Eu cheguei lá, assinei o contrato. Eu cheguei ganhando o que minha mãe ganhava ralando aqui, ué. Que era o salário mínimo na época, tá ligado? Então, assim, foi um negócio, tipo, surreal, tá ligado, mano? Pra mim... E eu cheguei e as coisas aconteceram. E eu cheguei, a galera já, né, sabia de mim. Só que, normal, normal do futebol é você chegar lá, os caras querem te ver, entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Aí, no meu primeiro amistoso, eu fiz três gols. E o Rodrigo Caetano tava lá, que era o nosso... Eu era o diretor da base na época, né? E aí, eu lembro que eu jogando e lembro ele falando com o meu empresário, falando, pode vir assinar o contrato dele. Então, eu cheguei, mano, e as coisas aconteciam muito rápido comigo no Grammy. Em um ano e meio, eu já tava ganhando um salário que não era o normal da minha idade ganhar, entendeu? A galera do profissional já... E subi o quê? Subi 17? Subi não, subi 15. Subi 15 ainda. Subi 15. Eu cheguei lá, eu cheguei, era o primeiro ano de juvenil. Eu era o primeiro ano de juvenil, né? Era o 8x8, que era a base. E eu cheguei, e aí eu joguei, mano. Sempre tava no meio, mais novo, né? E o Grêmio é difícil, mano. E aí eu falo, naquela época, era complicado, velho, de você entrar no clube do Grêmio. Ela tinha que ser de verdade. Hoje em dia, a minha visão aqui, hoje em dia, muitos falam que é muito cabeçudo estar jogando. Eu não vejo muito por essa forma. Eu acho que acabou um pouco aqueles caras diferenciados, os craques, acabou. Mas o futebol, hoje em dia, se eu falo pra você, o treinador vai ver um cara que é craque, mas que é preguiçoso, entendeu? Vai ver um cara que é cabeçudo aqui, mas é um cara que é obediente. Vai ganhar pro time. Exatamente. Obediente, taticamente. Entendeu? Esforçado. Esforçado. O cara que vai... Cara, o cara, provavelmente, vai escolher. E naquela minha época, não. Na minha época, todas as posições, velho, que você pegava, os caras eram embaçados. Qual foi o ano que você saiu daqui, Tchampo Grande? Eu saí daqui em 2001 pra 2002, cara. E como foi que você... Te acharam aqui, tipo, foi uma peneira? Porque na época era bem diferente, né? É, eu jogava... Na época, a forma de captar jogadores e tal, era bem diferente de hoje em dia. Por que que acontece? Eu já tava me destacando, eu me destacava muito nos campeonatos aqui, né? E aí, veio um empresário da Bahia, que ele tinha um contato com o Vitória, né? Aí, ele veio e fez uma peneirada lá naquele campo lá da Curuz, lá. Não sei, pô, da esquina lá. Isso, é. E eu lembro que a gente foi num domingo, a gente tinha jogo de um campeonato, a gente foi jogar no Gadias, jogamos lá, e a gente saiu correndo de lá pra ir fazer essa peneirada. É, pra fazer a peneirada. Aí, tipo, eu fiz, né? Aí, no primeiro eu passei, ele fez tipo assim, pegou, fez um, depois selecionou alguns, e fez um outro, tipo, um amistosozinho, é. E o mais novo era eu que tava, né? Porque ele fez várias idades. Aí, meio que juntou um trem estranho lá. Eu sei que ele gostou, deu certo por aí, é. É, minha mãe, eu tinha 11 anos, né, velho? Eu nunca tinha saído de perto da minha mãe. É, pô. E depois, né? É, que nessa época podia, porque depois eles padronizam em 14 anos, né, pra poder alojar. É, é. E aí, minha mãe deixou, porque desde molequinho eu falava que meu senhor era jogar futebol, entendeu? Aí ela foi, deixou, ficou, né? Eu fui de ônibus, velho. A gente foi de ônibus. Só que foi eu, o Cristian também passou na peneirada, que é o filho do Jorginho, né? Aí foi eu, o Jorginho e o Cristian. A gente foi de busão, velho. Eu acho que deu três dias e pouco, velho. E daí, depois do Grêmio, você chegou, chegou a jogar copinha, né? Sei que você jogou copinha no Grêmio. Joguei copinha. Era pra eu ter jogado duas, né? Mas foi bom não ter jogado duas, porque a outra, a outra é o ano mais velho. Aí eles não me levaram, levou alguns outros jogadores, que eram do 89, e eu fiquei pra jogar Santiago. E foi aí que tudo aconteceu pra mim. Eu tinha 17 ainda, aí joguei demais em Santiago, e eu saí do juvenil, praticamente, profissional do Grêmio, em 2007. E aí você teve a passagem na seleção. E as coisas, as coisas, as coisas aconteceu muito rápido lá pra mim, igual eu falei, né? Aí nesse, nesse ano, que eu fui convocado pra seleção, sobre 18, né? O Everton Ribeiro tava nessa seleção? O Everton Ribeiro, aí de nome que tava o Géberto Ribeiro, o Rafael Carioca, aí tem o Renan Goleiro, que também tava do Botafogo, aí o Renan Oliveira, que era do Atlético Mineiro, um atacante também, ele jogou muito aí, e não sei mais o que ele tava também, não. E a estrutura? Quando você chegou na amarelinha, a diferença da estrutura, a sentimentos, deu uma sensação assim, caralho, velho. Véi, mas eu falo pros outros, eu... Tipo, pra cair a ficha assim, tá ligado? Eu, na realidade, eu sempre fui um cara meio sem graça, assim, sabe? Tipo, pra mim, as coisas eram muito naturais, eu levava com naturalidade, assim, de eu tá vendo o Grêmio, de eu tá já ganhando um dinheiro bom, e na minha convocação, eu, tipo assim, foi, sabe? Eu não tive aquela euforia, é que vai acontecendo também. Até porque, o que acontece, eu já tinha ficado meio chateado, porque saiu a lista, da seleção, e eu não tava. Tava o Rafael Carioca, eu não tava. E eu tava jogando demais naquela época. E não saiu meu nome, eu fiquei meio chateado. E eu tava no elenco do 8-6, eu sou 8-9, tava no 8-6, jogando o Estadual com 8-6. e aí foi quando eu fui treinar, a gente foi treinar, e na volta o Rafael veio de frente comigo, o Rafael Carioca. Que isso e não é, que isso é o quê, ficou convocado, e eu nem dei ideia pra ele, né? Aí não sei quem falou, o Glauco tá te chamando, ele quer falar com você. O Rafael Carioca tava no Grêmio? Tava no Grêmio, saiu da base do Grêmio também. Ele jogou nos times no Rio, e aí ele chegou um pouquinho antes de Santiago. Nem demorou. Não, tipo assim, eu não... Você achou que não sabia ainda, né? Não, tipo, eu pensei, pode ser que sim, alguma coisa aconteceu, e me convocaram. Mas eu na hora, eu nem par muito, entendeu? Fiz de naturalidade também, né? Aí o cara falou, o Glauco quer falar com você. Aí eu fui subir lá, ele falou, você foi convocado pra seleção, e tal. Aí eu falei, beleza. e voltei, porque continuou a mesma resenha. Aí a gente jogou, tava jogando, tava em andamento do campeonato, né? Foi no Japão. É, foi no Japão. Aí o que aconteceu? No jogo, no último jogo que eu ia jogar, pra gente poder viajar, eu e o Rafael, eu masquei a posterior. Primeira bola, eu peguei a bola assim, dominei o cara, eu fui, aí eu esticou ela, eu fui, dei o chapéu nele assim, esticando a perna, senti a fisgada. Aí o Rodrigo Caetano chegou no, isso no primeiro tempo, no comecinho. Aí o Rodrigo Caetano chegou no jogo, chegou no banco, viu o sentado, falou, o que aconteceu? Eu falei, ah, velho, senti. Aí ele olhou pra minha cara, assim, falou assim, vai do mesmo jeito. Só falou assim, que eu ia pra seleção do mesmo jeito. E aí eu fiquei, aí eu não lembro quantos dias que foi desse jogo, e aí eu fiquei tratando e tal, e aí a gente se apresentou no Rio. Depois da seleção você teve a passagem no Atlético, né? É, eu... Eu cheguei até a ver uma notícia lá, que na época que você estava em negociação pro Atlético, que tinha uma coisa de uma negociação entre o Diego Souza, que você ia pro Europa. Não, isso aí foi no Grêmio. Isso foi no Grêmio? É, é porque na realidade, logo quando eu saí do Grêmio, até eu saí um pouco do Grêmio, eu saí assim, meio brigado, porque coisa de momento de loucura de moleque também é que eu queria de qualquer jeito sair do Grêmio, eu tinha tudo no Grêmio e eu queria sair do Grêmio. E aí eu tive seis propostas de clubes que me queriam, e eu estava com vontade de sair fora, e o Benfica era um deles. Aí o que aconteceu? Aí o que ia fazer? O Diego Souza era do Benfica na época, e aí o Benfica queria eu e mais um outro menino, um zagueiro também. e eles iam fazer uma troca e tal, só que eles pediram mais, acho que pediram mais 4 milhões de euros na época, aí o Grêmio não quis. Achou muito, ainda mandando dois jogadores que era o tipo promessa do Grêmio. Você pelo Diego Souza, ainda mais 4 milhões? Ah, Diego Souza. Mas ele estava demais, o Diego Souza. Eles exigiram muito, estava muito demais. Mano, eu joguei com ele, né? A lei do ex funciona muito com ele também, mas também ele é ex de todo mundo. E ele, você tem que ver, ele é altão, o estilo de jogo dele é, de verdade, você de perto vendo ele jogar, ele se adapta muito, porque ele já foi meio campo, e hoje ele joga como se a trava. Diferente. E daí, depois que você passou do Atlético, daí chegou, depois que eu saí do Grêmio, eu passei, eu fui emprestado, né? Eu era moleque ainda, eu fui emprestado no Metropolitano. Aí, fiquei um tempinho, eu saí do Grêmio, fui para o Metropolitano, eu falei, estou vazando, vazei. Aí, fui para a Holanda, aí o Grêmio ia acertar, Grêmio não, meu empresário ia acertar com o time da Holanda. Só que envolvia muita, envolvia empresário de lá da Holanda, envolvia meu empresário, envolvia o Grêmio, então ficou um negócio meio alto para o clube. E o clube era o time da primeira divisão, era o Eraclis Alme, era da primeira divisão, só que não era um time rico, não tinha muito dinheiro. Já tinha um brasileiro lá, o Everton. E aí, não deu certo. Aí, eu voltei, aí eu voltei, fui para o Juventude, fiquei um tempo de Juventude, aí vim para cá de férias aí que eu acertei com o Atlético. Aí, fiquei um ano e um pouquinho no Atlético. E quem mexia essas negociações era o seu empresário? Na verdade, eu, porque os caras me conheciam do que eu tinha feito, só que, porque o Atlético mesmo é um clube que há muito tempo já me queria, da época do Ticão, eu acho que até morreu o Ticão. Há muito tempo ele queria me levar para o Atlético. E aí, os caras já me conheciam, aí quando aconteceu de eu ter saído do Grêmio, eu acho, não sei se chegaram no empresário, o empresário falou que eu estava ali e tal, e aí a gente aceitou lá. E o que pesava para você decidir, entre um clube e outro, você mudar de clube, é para você sair, fatores dentro de campo, extra-campo, treinador, jogadores que tinha lá, projeção. O que você, tipo, na época, o que você pensava na época? como... Aumentou, sair do Grêmio. Por que sair do Grêmio? porque o que estava acontecendo, o que você estava naquele momento pensando. É porque eu falo, tipo, coisas que eu falo é porque eu vivi. Eu, tipo, eu estava demais, muita coisa acontecendo comigo, eu saí em Porto Alegre, todo mundo já me conhecia, entendeu? E aí, tinha aquela mulherada, resenha em Porto Alegre, em Porto Alegre, e aí, eu fiquei na cabeça, velho, de querer sair. Mano, eu tinha muita moral no Grêmio, velho. Sabe um bagulho que não dá para você entender? Você tem moral no lugar, dali você pode, pô, chegar num nível... E eu, falei, não, eu quero ir embora, eu queria sair de Porto Alegre, parece que eu precisava sair de Porto Alegre, eu acho que era isso. E eu queria ir para fora do Brasil, porque você vai para fora do Brasil, você chega lá, até você se adaptar e tal, você... E outro, você vai se encaixar no modelo deles lá. Então, às vezes, da forma que eu era, talvez as coisas teriam sido diferentes também, entendeu? Então, eu tinha isso na minha cabeça, é igual a minha mãe, quando eu morava no alojamento, aí, aí, depois eu falei, eu quero ir para o apartamento, e os caras faziam tudo por mim, aí, foi alugou o apartamento, aí, você quer morar sozinho ou quer trazer sua mãe? Eu falei, velho, eu vou trazer minha mãe, para ver se ela me segura de algumas coisas, de sair e tal. Não adiantou nada, eu saia do mesmo jeito. Só que, mano, só que assim, tem gente que fala, né, da minha vida aí, que parece que vivia comigo, mas, o que eu fazia, velho, todo mundo fazia, ixi, velho, se juntava de 15 caras, assim, saia tudo junto, ia para a festa, mas, não tem como, você é adolescente, mano, você quer sair, você quer curtir sua vida, a vida de quem tenta ser jogador, já é meio que curta essa fase, você já abdica de muita coisa, de muita coisa, entendeu, e aí você começa a conhecer as coisas, sai, tem uma moralzinha na cidade, é conhecido, é conhecido, as mulheres, jogador, Jonathan Crack, respondendo a sua pergunta, na verdade, assim, não teve, eu não tinha o porquê de eu querer sair do Grêmio, entendeu, pô, os caras não davam o maior suporte, e eu que achava que eu tinha que sair, entendeu, que era na sua cabeça naquele momento, né, mano, de tipo, você estava pensando no momento, eu tive por causa do Sampdoria, aí a gente ia para a Itália, eu fui para o 8-7, a gente jogou, e eu estava no banco, que era o 8-7, e eu era o mais novo, no jogo que eu joguei titular contra o Sampdoria, eu joguei para caramba, quando a gente chegou no Brasil, já tinha uma carta do Sampdoria, lá na mesa do diretor, querendo negociar, querendo me levar para lá, entendeu, e eu fiquei empolgado, porque eu vi os caras jogando, porra, massa demais, e a Itália que foi o que o Ederson foi, é, a Itália, você é doido, fora do normal, e essa resenha, como que é, tipo assim, chega a carta lá, o diretor recebe a carta, chama, Jonathan, vem aqui na minha sala, não fazem isso, eles não fazem isso, não, na verdade, assim, eles expõem para o atleta, se for uma coisa assim, que interessa a eles também, entendeu, se for agregar as duas partes, se for, deve ter muita coisa, se você viu, é, exatamente, eu, eu, eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo dessa do, do outro jogador, que foi lá, viu na mesa, estava lá e viu na mesa, caralho, caralho, aí, 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 aí sobre o Benfica, aí já estava escancarado, né, aí saía no jornal, tudo, e aí, depois, conversando, com o meu empresário, ele falou, que tinha, o espanhol, o esporte, Portugal, o Sevilha, tinha vários clubes, velho, um time do Japão, porque foi depois que eu voltei da seleção, a gente jogou no Japão, né, aí teve um clube do Japão que ficou interessado em mim também, e aí não rolou, aí eu fiquei louco, velho, aí eles me desceram, eu estava no profissional, eles me desceram, para a base, para jogar o brasileiro, sub-20 lá, e a taça, e aí que o bagulho ficou louco, velho. É, essa parada de escalação, de descer, subia foda, mano, eu acho muito com o atleta, mexe com o metal. Era a segunda, eu já tinha subido profissional, né, mais cedo, né, aí, aí depois me desceram de novo, que aí eu viajei para a Espanha, Itália, para a base, aí depois eu, aí eu fui convocado para a seleção, fui para a seleção, quando eu estava voltando, de viagem ainda, os caras me ligando, igual louco, achando que eu ia pegar, ia para casa de férias, eu falei, olha, se você voltar, que você vai, você vai profissional de novo, não sei o que, eu falei assim, voltei, aí fiquei só treinando, velho, aí joguei, joguei jogos do estadual, do galchão, eu fui campeão também, em 2007, foi o ano que foi para a final com o Boca, eu estava no elenco, não fui inscrito no Libertadores, mas estava lá, peguei os bichos também, que é bom, né, o bom era isso, velho, lá era o embassamento, velho, lá eu estava em casa, os caras me ligavam, falavam, olha, tem um cheque para você, chegando, macio, eu chegava lá, era dinheiro, aí, de novo, dinheiro, toda hora, bicho, bicho, toda hora, nessa, nessas vidas e vindas, nossa logo, que é uma laranja, por causa daquela, chupou laranja com quem, quantos caras você chupou laranja, tem uns nomes aí, pesados para você soltar, tem um tipo assim, um que todo mundo sabe, que cresceu comigo, é o Douglas Costa, né, que ele, na época lá, ele me chamava até de pai, porque eu cuidava dele mesmo, eu sempre fui embaçado, quando eu pegava alguém para ser meu parceiro, entendeu, nós ia para porrada, e apanhava junto, então, ele é um gulinho que eu me aproximei, ele é mais novo, né, um ano mais novo, e como a gente lá tinha assim, ele jogava 9-1-90, aí depois subiu 90, para jogar com 8-9, né, aí estava a base 8-9, e aí 90, e ele foi e subiu, é, e ele subiu, e a gente começou a ter uma proximidade, porque eu via que ele era embaçado, o Douglas já desde, molequinha era embaçado, o Douglas rabiscava, agora, pô, ele jogando pelado, pelado é, não, mas tinha que ver ele novo, só que o que acontecia? naquela pelada lá, ele vai deitar e rolar, só que o que acontecia, ele não jogava, velho, ele não jogava, porque, ele meio que era da minha, da minha posição que eu, ele era tipo um 10, ele rabiscava, só que assim, e eu gostava, eu queria que ele jogasse, que ele jogasse no time, aí eu até falava, pô, coloca ele e tal, e aí colocava ele, não, mas colocava ele na ponta, mano, você é doido, por isso que ele virou contra, porque ele era branco do John, teve o jogo, não, mas, na realidade, assim, não é nem questão disso, é porque ele era mais novo, e a gente tinha um elenco do caramba, velho, nosso time era bom também, tá ligado, nosso time era bom, e ele era um guri que ele ficava pianinho, velho, treinava pra caralho e tal, e teve um jogo que ele jogou, eu joguei, e ele jogou também, e, mano, ele só queria, elástico, perdi a bola e eu falava, chega o palo aí, vai dentro e tal, aí tinha os volantes, que eram os mais cabeçudos, ficava bravo, né, até que a bola foi o cara, deixa o moleque jogar, deixa o moleque fazer aquele que, mano, ele era embaçado, aí foi o Douglas, que é um, um dos caras de mais nome, aí tem galera, pode, eu joguei com os caras, mano, que eu vi só os caras na TV também, os caras mais antigos, tá ligado, e, aí teve outros também, teve um atletico também, eu vi com o Rafael Moura, Alex Mineiro, o Rafael Moura, a gente jogou o Copa de Pelada, esse ano passado agora, jogamos com o time dele, nós tínhamos o Michel Bastos, e, o time do Ceará, ele é uma máquina de vencer, não, e ele, tipo assim, não dá Miguel, ele, ele fez uns, dois, três gols pro jogo, maneiro, ele tava jogando, um campeão anti-óbico, de meio, na verdade, e voltando pra marcar, na lateral, eu falei, o Rafael Moura, pra quem voltar lá, ele, é estilo de jogo, eu falei, vai se... não, mas eu vou te falar, ele na época lá, tipo assim, pô, ele era um dos maiores nomes, no Atlético, naquela época, muita grana, né, isso normal, ele já tinha, chegava só a contar de 500, 600 mil lá, e, não era o mesmo sempre não, sempre ele tava trocando, e, só que observei isso, cara, ele era um cara que, ele já tinha o nome dele e tal, e no treino, mano, ele era embaçado, velho, ele dava vida, ele dava vida mesmo, sabe, não é aquela situação, cara, eu sou eu, né, eu sou o amor, entendeu, não, ele, pô, treinava até, eu joguei com o Paulo Baier, também, mano, o Paulo Baier já é veinho, nós chamava ele de veinho, você jogou com ele velho, ele jogou mais 20 anos depois disso, então, exatamente, tipo assim, eu olhava pra ele, ele andando assim, parece um veinho mesmo, todo mundo chamava ele de veinho lá, mano, mas o que aquele cara joga, velho, aquele cara jogava, é moço, diferente, e você vê, porque assim, tem gente que fala assim, tem muito cara corneteiro, que vê o cara jogando, né, na televisão, com parentes, 50 mil pessoas, e às vezes faz uma coisa, o cara acha que não, é teto, não é velho, pô, o velho, você olha ele no treino ali, e quando você entra no palco, mesmo que é um bagulho diferente, mano, você vê a frieza do cara, tá ligado, isso aí é o massa, mano, às vezes, você não precisa ser fera, não, você não precisa ser fera, pra jogar a bola, você tem que ter a cabeça, pra entrar no palco lá, despegando, e você, você sereno, tá ligado, você é doido, eu peguei jogo lá, do Atlético, aí eu fui pra base do Atlético, porque eu tinha, era de base ainda, e aí eu subi, foi quando eu subi, o primeiro jogo foi na Arena contra o Inter, eu não entrei no jogo, mas, você é doido, eu já tinha jogado no Grêmio, com bastante gente, mas, Arena ela é fechada, né mano, era só um lado, e daquele jeito, já era demais, eu me emocionei, cara, quase que eu chorei, mano, bagulho louco, aí o que que acontece, o cara entra, o cara tipo assim, falando é fácil, o cara entra no jogo daquele, com torcida, aquela forma, o cara, é, entrar e, tipo, jogar da forma que jogava, com a frieza deles, de todos eu falo, não é só do palco, mas de outros, mano, não é normal, não é pra qualquer um, é o que você falou, né mano, é a parada do palco, né mano, tem um monte de gente olhando, a gente tava vendo o Marcelinho falar, que a estreia dele foi no Maracanã, lotado, e ele entrou no lugar do Zico, na estreia dele, tá ligado, no profissional, 19 anos, eu acho que é melhor, ele falou que a perna dele tremia, como que não, no lugar do Zico, a minha estreia no Grêmio, é com o profissional, quando eu joguei, é o primeiro dia titular, eles me subiram, no Grêmio, foi até engraçado também, a resenha, eu tava no, no, no DM, e aí, o cara falou, John, tu vem aqui, tem uma notícia boa pra você, e eu só fazia cagada, aquela época, era só treta, só chamava a minha atenção, mas coisa de moleque, tá ligado, da idade, aí ele falou, vem aqui, tem uma notícia boa pra você, eu falei, vixe, mano, aí tem coisa errada, notícia boa, não recebo faz três anos, uma notícia boa, é, aí eu falei assim, o que que pode ser, eu falei assim, mano, então eu vou ser vendido, só pode ser isso, só que pra eles, não era uma coisa tão boa, talvez, né, aí ele, falei, só ser vendido, não passava na minha cabeça, eu subia aquela época, no profissional do game, mano, o elenco dos caras, era fora do normal, velho, e não passava na minha cabeça, isso, e aí eu pensei, não é época de convocação, não é pelo que eu sei, ele também não é, eu falei, eu vou ser vendido, aí quando chegou, o Rodrigo me chamou, era meio dia, sinal do almoço, 11 e pouco, ele foi me receber, 6 horas da tarde, sabe que ele gostava de fazer, nojo pra mim também, o Rodrigo é embaçado, mas é um cara que, velho, era apaixonado por mim, velho, gostava de mim pra caramba, só entrei na sala, ele falou assim, pega as suas coisas, e amanhã você se apresenta no profissional, não é, me deu um, deu um piripato do Chaves em mim, porque eu não esperava, eu era novo, eu tava com 17 anos ainda, e naquela época não tinha, não subia jogador nessa idade, era muito difícil, hoje é só, agora é 16 anos, o moleque tava jogando, por 15 anos, naquela época não, e na hora que ele me falou, eu comecei a me tremer tudinho, porque pra mim era muito distante, e aí eu sei que eu liguei pro meu empresário, meu empresário parou o carro no meio da rua, me abraçou, não sei o que, e aí eu tava jogando, vindo de jogos, treino e tal, e quando eu fiz a minha estreia como titular, eu já tinha ido pro banco, aí eu entrei num outro jogo, não, eu fui pro banco no primeiro jogo, no segundo jogo eu já fui titular, e aí ficava eu e a Luísa, o boi bandido no quarto, aí o Cid bateu lá na porta, e falou assim, prepara que você vai jogar, aí saiu fora, você tá entendendo o que é isso, eu tava concentrado no hotel pro jogo, era outro cara que ia jogar, era o Ramon que ia jogar, e o Ramon parece que ficou mal lá, e o cara escolheu eu pra jogar, e o Aluísio, o Aluísio era um pouco, era o ano mais velho, só que ele era ano de profissional, mas era outra função, não era mesmo, nós era atacante, eu jogava mais que atacante na época, mano, ele ficou com um bicão, o boi bandido ficou bravo, olhou assim, mas, mano, aí o que que deu, joguei primeiro tempo, pau solto, tá no segundo tempo, começou, tipo assim, eu penso, eu tenho que fazer mais, tá pouco, entendeu, e aí o mano já me chamando a atenção, de algumas coisas, tá ligado, de detalhe de jogo ali, já fui, mano, me deu cãibra, acho que foi 15 minutos de jogo, do segundo tempo, me deu cãibra, mas isso é o que, mas isso é o que, isso é aqui, eu não tava totalmente preparado ainda, entendeu, eu procurei jogar, de boa, a primeira bola que eu peguei, eu dei um chapéu no cara, eu falei, putz, vai acontecer, aí pra jogando, aí uma hora ele me chamou, minha atenção, de movimento, de coisa lá, eu já fiquei meio assim, aí de novo, aí de novo, tá ligado, aí foi, aí eu falei, lixo, mano, aí, aí eu cheguei no segundo tempo, com aquele jeito, daqui vem a frieza, e tipo assim, mano, eu sempre fui embaçado, eu nunca liguei pra isso, eu ia pro jogo, e pau no gato, tá ligado, só que, pô, no profissional, com o elenco daquele, e você pensando assim, pô, eu acho que naquele jogo, tinha mais de 20 mil pessoas, no jogo, então, o negócio é sinistro, mas é massa, é massa, e aí, é história de ontem, se deixar, vai até, Jonathan, fazer aí, começar a resenha aqui agora, quadro da associação, vou começar agora? Eu achei que eu tava aqui, já foi a resenha, eu achei que você ia falar, mas foi pra contar tudo, quadro da associação, onde eu falo uma palavra, e você associa a primeira coisa que vem à cabeça, agora é jogo rápido, papo, fechou? Amigo mão de vaca? Ah, tem bastante, né? Eu tenho que dar o nome, se eu... É, dá o nome aí, se vira. Robinho, velho. Robinho? Robinho, 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 Robinho. Melhor que viu jogar? Que eu vi jogar? É. Zidane, velho. Ídolo. Eu vou responder, não sei o que você vai cortar, eu não tenho muito esse negócio, sabe? Por isso que eu não tenho como falar de ter ido, por eu ter vivido muito futebol, então eu vejo o todo, assim, tá ligado? Mas, eu vou falar Ronaldo, velho. Sagueiro mais difícil de passar? Ah, eu vou por Esquiado, velho. Argentino. Esquiado? Esquiado. Esquiado. Melhor torcida? Ah, falo que é o do Corinthians, né? Eu já peguei joguinho assim, mas sei lá, velho, já, passei por outros, eu vou por do Tractor, do time do Irã que eu joguei, lá fora do normal, velho. O bagulho é louco, mano, no Irã. Se for pesquisar lá, você é doido, velho. Os caras são sinistros. Mais que Grêmio, que... Mano, muito mais, velho. Eles colocaram o estádio lá, a capacidade é pra 90, eles colocaram 100 e pouco, eles contaram com, né, tipo, os espacinhos que tinha, e do lado do estádio, tem uma montanha, tinha gente na montanha também, ganhando o jogo, então eles meio que fez um negócio ali, um negócio absurdo lá no meio, eu preciso pesquisa, pra que eu saia isso, vamos ver o que coisa. Esse é bom, esse ali, rei do Danone, quem que era o rei do Danone, das resenhas? Desses 15 que ia aí, com o choque. Ixi, na maioria, mas eu vou falar de mim, eu... Você era bom? eu, momento histórico, sua carreira, me esqueci de você. Ah, velho, eu acho que foi esse momento aí, da notícia, sobre o profissional, no elenco daquele, então foi um momento marcante na minha vida, tem muito que eu vou esquecer, foi a primeira vez, e o melhor da sua posição na atualidade? Ixi, na atualidade, pode ser qualquer um, qualquer um, qualquer um, ixi, também o Neymar, velho, o Neymar é passado, Jota, vamos para o Pensa Rápido, eu vou falar duas coisas, te dar duas opções, você escolhe uma, fechou? Vou tentar ser mais rápido, então vai lá. Chave, Iniesta e Busquets, ou Casemiro, Kroos e Modric? Os três primeiros que você falou. Alex Cabeção ou Riquel? Riquel, não é? Ganso ou Everton Ribeiro? Ganso com um indivíduo. A estrutura do Brasil, ou Japão? Japão. Prefere fazer gol de falta, ou gol olímpico? Já fez gol olímpico? acho que já, mas quando era um milho, mas ainda foi de falta. Grenal ou Atletiba? Grenal. Japão ou Irã? Japão. Japão? E essa aqui, agora, Salino, vamos ver a personalidade do homem. Jogou mais que? Vou falar um nome aqui, coloque nos regionais, só para dar aquela esquentada, você vai dizer se jogou mais. Fechou? Jogou mais que o Andrinho? Muito mais. Bem mais. Jogou mais que o Gilcinho? Gilcinho, não. Que foi agora, inclusive, para o... Mano, eu não gosto, eu acho. A gente está falando de futebol, de jogo, de jogo. É, futebol. Independente, não é a mesma posição. Dudu Escobar. Ele é bom para resenha, para jogar. Eu joguei mais. Jogou mais que o Leandrinho? Qual, Leandrinho? O Le, que foi Noroeste, jogou para fora também, no Boa Maria? Sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho não, eu joguei mais que ele. Jogou mais que o Elis Santana? Também. Para fechar, mais que o Je Preguiça? Com certeza. Je Preguiça. Seu parceiro, já vencemos com vocês, né? Já, já jogamos. Para fechar, Jonathan, você já contou um milhão, mano, conta aquela resenha de vestiário para o Galé, esse momento é esperado aí pelos inscritos, seguidores. Eu fui para a Tata São Paulo e a gente jogou a primeira fase e tal e eu estava bem. Eu fiz gol decisivo contra o Atlético Paranaense de falta e a gente passou para as oitavas e a gente foi jogar contra a Ponte Preta. Aí foi o que aconteceu na resenha de vestiário. a gente estava jogando e aí, além da comissão técnica, tinha os caras também que estavam na comissão, só que estavam na arquibancada. E aí, jogando, eu fui dominar uma bola e o cara da comissão lá começou a questionar, tal, falar as coisas. E eu, nessa época, eu era embaçado. Eu escutei e fiquei o jogo todo de puto com o cara, né? Jogando, tal, fui, aí fiz o gol do, eu fiz o gol do 2x1, a gente estava 1x1, aí eu fiz 2x1 de falta, aí os caras empatou, foi para os pênaltis, a gente ganhou os pênaltis, eu bati o último pênalti, a gente passou para as quartas. Aí que chega o vestiário. Chegou no vestiário, né, a gente fez a roda lá, o treinador falou, tal, vamos fazer oração, tem alguém que quer falar alguma coisa? Eu falei, eu quero. Aí todo mundo me olhou assim, e eu falei assim, olha, quem falo lá, lá fora lá, quer me quebrar a pau aqui no vestiário, pode vir, pode vir, porque lá, antes, ele falou, é, vai jogar assim, não é, senão eu vou te quebrar a pau no vestiário, esse cara da comissão. Porra, aí, 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 cheguei, isso aí eu falei, eu falei, quem falou que ia me quebrar a pau no vestiário, eu estou aqui, é só tu. Aí todo mundo ficou assim, aí ninguém falou nada, né, na hora. Era para oração. E aí, aí a gente foi, para fazer uma oração, aí eu fui, sentei, aí do meu lado estava o Marçal, o Fernando Marçal, que agora está no Botafogo, vai para o esquerdo. Estava do meu lado, e aí, aí veio o cara, o João Antônio, no meio, foi, foi do Grêmio também, jogou. Aí ele veio lá, e eu fiquei mais bolado, velho, porque, tipo assim, eu dava moral para ele para caramba, ele me dava, a gente tinha conversa, a gente era de boa, e do nada, esse cara fez isso aí. Aí eu sentado, ele veio lá, aquilo que você falou foi para mim, eu falei assim, foi você que falou que ia me bater? Ele, você é muito folgado, não sei o quê. Eu falei, se for você, foi para você. Eu fiquei olhando para ele, ele foi, pegou o copo de suco, eu acho que estava na mão dele, eu acho que estava na mão dele, naquele jogo eu levantei e já dei, já dei um murrão nele já, esse cara já entrou no meio, e virou aquele fuzoe no Vechai, velho, esse foi, esse é o exemplo, foi uma monstra, rapaz, foi feio. Foi embaixo, embaixo do centro que ia ser, e foi depois disso aí, que aí, aí ficou, a gente vai afastar ele, vai mandar ele para casa dele já, porque a gente ia jogar contra São Paulo, as quartas, as quartas de finais, aí ficou, ficou nessa e tal, eu sei que não me mandaram embora, queria que eu jogasse, não, não mandaram ele embora não, mas, tipo assim, eu continuei, tá ligado, aí eles quebrou meio que, o protocolo, porque não é certo fazer isso, tá ligado, é um bagulho que, pô, eu posso fazer, então outro pode fazer também, por lá, aí eles conversaram lá, e viu a importância que eu tinha no time, e tal, e me deixou, aí joguei, aí eu não sei, fizeram você pedir aquela desculpinha no meio da galera, ou não? Nem lembro disso, mas eu acho que não, só que foi, ficou sinistro o outro dia, mas eu não lembro de ter pedido, porque aquela época ali, eu era muito pela razão, eu acho que ele me deu, ele me deu motivo para eu fazer aquilo lá também, porque ele também me agrediu assim, entendeu, 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 naquela época eu pensava muito assim, eu falava, pô, cara, não deu verdade para fazer isso, e Paulo, não gato, também, porque eu estava no Grêmio, e essa foi a resenha, mas, pessoal, acho que é isso, né, Salina, Jonathan, obrigado, vamos juntos, obrigado pela moral, agradecer, né, galera do Barolet aí, nossa casa, por dar mais essa moral para a gente, pessoal, não se esqueça, curta, compartilha, se inscreve aí no canal, ajuda bastante a jogar da minha sede, e até, a próxima terça, um abraço, é nóis, G1 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 G2 G1 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 G